O Centro de Distribuição de Imunobiológicos foi inaugurado nesta sexta-feira e está localizado nas dependências da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto. O novo centro passa a armazenar e funcionar como ponto de distribuição de todas as vacinas disponíveis na rede pública de saúde. Esse é um momento importante, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas está dando um passo muito significativo na questão dos imunobiológicos. Nós estamos transferindo a estrutura que antes funcionava, parte dela, lá na Secretaria de Saúde. Agora, todas essas vacinas e soros serão concentrados aqui. A nova estrutura representa um aumento para o triplo da capacidade de armazenamento de imunobiológicos, saindo de 76 metros quadrados para 227 metros quadrados. Outro ganho é o sistema de abastecimento próprio de energia, minimizando o risco de perda de imunizantes. Ele é monitorado 24 horas, 7 dias da semana. Ele tem um controle de temperatura. A maioria dos imunizantes tem que permanecer entre 2 a 8. Então a gente tem ali dentro a garantia de que os imunizantes vão ficar de 2 a 8. A gente tem sistema de backup. Então é um sistema inteligente que garante os principais princípios de conservação. O centro também vai abrigar soros antirrábico e soro antiveneno. O espaço tem capacidade de abrigar 1 milhão de doses.